Música Meu nome é Vera Regina Corrêa Teixeira Eu sou mestre em educação e graduanda na área da psicologia Antes de entrar na psicologia eu fazia teologia E a nossa tristeza, ela era visível E eu tive professores que chegaram a mim e perguntaram Vera Regina, o que tu tens? Quem sabe tu vais até a nossa capela rezar ou orar um pouco Porque são padres E eu agradeci muito E disse pra ele, muito obrigado Com certeza eu vou colocar os meus joelhos no chão E vou sim até a capela orar Foi tão incrível isso Que enquanto eu, de joelho, num cantinho Orava Eu tenho amigas que são freiras Elas também oravam por mim E foi tão sublime aquele momento Que eu, quando cheguei em casa Eu disse pro meu esposo Sabe que hoje eu estou mais fortalecida Então o problema que nós estávamos passando na nossa casa Era de tristeza Era de angústia também Porque como? Se nós passamos em algumas igrejas Por que nenhuma? Nós conseguíamos nos sentir Nos sentir bem Esse era o problema que estava nos acompanhando E eu não sei onde ele iria eclodir Porque acaba se tornando o problema da desilusão Ele acaba se tornando um problema muitas vezes emocional bastante sério Nós, com a graça de Deus Nós tivemos a mão dele A mão direita de Deus sobre nós Nós nos desligamos Ficamos mais ou menos uns 30 dias Orando, orando E preocupados Porque nós não queríamos De maneira nenhuma Ficar sem congregar E aí vem a situação Para onde nós vamos? Nós Eu em especial Estou há quase 15 anos Abriu meu coração ao Senhor Jesus E nós Na busca de conhecer o Senhor Nós passamos por algumas igrejas Por algumas denominações Nessa caminhada Nessa busca Nós não nos encontrávamos Nós não encaixávamos Nas igrejas pelas quais nós passamos Foi assim, muito difícil Porque nós queríamos Mas ao mesmo tempo Nós não concordávamos Com uma série de situações Com o passar do tempo Passaram-se 15 anos para mim 12 anos para o meu esposo Nós acabamos por sair Da igreja A qual nós estávamos frequentando Ficamos sem igreja Ficamos sem igreja E aconteceu algo Na nossa vida Que nesse tempo Nesse período Que nós ficamos Sem a igreja Nós não conseguíamos dormir E o pouquinho Que nós dormíamos Tanto eu Quanto meu esposo Quando nós acordávamos Nós acordávamos Em prantos Nós chorávamos muito E nós dizíamos Para o Senhor Para que Que não nos abandonasse E nós orávamos Muito na nossa casa Pedindo a Deus Que nos levasse Para a sua casa Para a sua igreja Só nós não sabíamos Qual a igreja Eu encontrei A TV Novo Tempo Por acaso Eu não sabia Que existia A TV Novo Tempo Estava olhando a TV E parei No canal 184 Da Novo Tempo Gostei de ouvir E ouvir sentido No que falavam E ouvir seriedade No que diziam E eu constatava também Enquanto falavam Com a Sagrada Escritura E foi tão bom Que eu chamei Meu esposo Para ver Então os programas Que nós conseguimos ver E conseguimos Dar atenção Porque o tempo Que eu vi Foi algo assim Rápido Não foi muito tempo Que tocou fortemente No meu coração Foi o programa Da Darleite O programa Do Pastor Luiz Gonçalves O programa Na Mira da Verdade Leandro Quadros Me chama Muita atenção Entre outros programas Que a gente começou a ver Esse pastor Chamou a atenção Assim Da profundidade Do estudo dele Que a gente Eu digo Tem que dar uma parada Porque Está me dando um nó Na cabeça Porque a profundidade Do entendimento Desse pastor É uma coisa assim Fora de sério Eu nunca vi Olha Impressionante E A gente não via Eu não via Falar no Apocalipse Da maneira que ele fala Nos ministérios Que a gente passou Ninguém falava isso Então aquilo ali Foi assim Um show Assim De explicação De informação Que Também nós não perdemos O programa dele A Bíblia é fácil Eu me emociono Quando eu vou falar A Novo Tempo É É uma grande janela Que Deus Pai Abriu Para nós E tenho certeza Que para milhões De pessoas Jesus Falando conosco Através De cada um Que se apresenta Na Novo Tempo Pastores Coordenadores De programas Jovens Testemunhos Depoimentos Estudo Esclarecimento Verdade A Novo Tempo É Algo Tão valioso Que Eu peço a Deus E eu oro Por todos aqueles Que Estão muitas vezes Por detrás Da Da Câmera Por detrás Trabalhando Para fazer Com que Toda Essa programação Possa chegar Aos nossos lares O primeiro programa Que eu vi Na Novo Tempo É Pastor Luiz Gonçalves Esse aí Me prendeu Assim De ver o culto dele Ver as gravações As reapresentações Quando eu via Que era ele Que vinha falar Até Uma Uma A gravação Que ele grava Depois repassa Duas, três vezes Eu via tudo de novo E a maneira dele De ele passar Para lá Chamou a atenção Hoje Eu recomendo Não só Para as nossas filhas Mas eu recomendo Para os meus colegas Eu estou lá na faculdade Eu recomendo Para os colegas É É algo assim Maravilhoso Maravilhoso mesmo Se eu estou em casa Ou se meu esposo Está em casa Nós estamos ligados Na Novo Tempo Ah, mudou Porque nós 90% do tempo É Novo Tempo Tempo Novo Tempo Hoje Eu posso dizer Que tenho o hábito De ler a Bíblia Todos os dias Hoje Eu creio Que nós chegamos Num local Que realmente Nos abriu Para mim Abriu O entendimento Marcus Um Novo Vamos Tempo Vamos ? Legenda Adriana Zanotto